Agora nós vamos falar daquele rapaz que foi gravado sendo retirado de uma borracharia e executado com um tiro. Ele morreu para proteger a irmã dele, é o Felipe, manobrista, 23 anos. No começo desse ano, esse rapaz foi ameaçado por um homem que queria se envolver com a irmã dele. Um cabeleireiro identificado como William. Ele chega para o Felipe, quero ser teu amigo, mas na verdade eu estou de olho na sua irmã. Quando o Felipe disse que não, esse cabeleireiro começou a fazer um inferno na vida do manobrista. E agora nós temos uma informação importante. É impressionante o que o Rafael Ferraz, repórter aqui da Record TV, descobriu e que já está com a polícia. O cerco se fechando, hein? Caso de São Paulo, agora na tela. Um tiro a queima-roupa numa rua movimentada. Meu irmão, ele não era nenhum bandido, ele não atrasava o lado de ninguém, meu irmão era trabalhador, ele não fazia mal para ninguém. Uma suposta desavença que começou há mais de um ano, inicialmente por conta de um interesse amoroso. Ele falou para mim sobre esse rapaz que estava se aproximando dele para poder chegar até a irmã dele. Uma vítima jovem com muitos planos e que deu a vida para proteger a irmã. Era um menino dócil, todo mundo gostava. Um menino maravilhoso, não tinha maldade como ninguém. Ele não tinha maldade. E um áudio, que teria sido enviado por um dos suspeitos, revela o plano de assassinato. Falou que não teria dado para me pagar, então suave. Agora eu vou fazer meu correio. Só não quero ver ninguém na minha porta agora chorando. O mistério que ronda a morte de Felipe, agora no Cidade Alerta. Felipe, de 23 anos, nasceu e cresceu no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e sempre morou com os pais. Trabalhava como manobrista e tinha um relacionamento com uma jovem. Nas fotos com a família e amigos, o rapaz estava sempre sorrindo. Meu irmão mal saía de casa, meu irmão não gostava de baile funk, essas coisas. Ele não gostava. Quem conhece, sabe, meu irmão? Um menino adorável, doce. Quem conhecia ele sabia quem ele era. Eu fiquei sem palavras quando vi ele ali no chão. Não estava acreditando. A família de Felipe não podia imaginar que uma desavença antiga em que ele se envolveu para defender a Icman poderia terminar de forma trágica. Enquanto Felipe estava sentado na recepção de uma borracharia no bairro em que morava, dois assassinos em duas motos chegaram. Um deles retira a vítima. Ele queria ter a certeza de que era o jovem que em breve seria morto. Mas afinal, quem teria algo contra um jovem trabalhador? Para a família, não há dúvidas. Teria sido uma vingança provocada por um cabeleireiro da região. Nós conseguimos o endereço do estabelecimento do principal suspeito, o Willian. É este prédio preto, aqui na rua Roriz, em Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Ele teria aqui neste local um salão de beleza. Teria sido neste mesmo ponto em que o Felipe cortou o cabelo no ano passado. Depois, teve um desentendimento por causa de um dos pedidos que o suspeito fez. O Willian, de 26 anos, teria ameaçado Felipe quando o rapaz se recusou a ajudar o cabeleireiro a namorar a irmã dele. Uma jovem atraente e inteligente. Só que a intimidação continuou. Em janeiro deste ano, o cabeleireiro teria ido até a casa dos irmãos armado com um revólver. A polícia foi chamada e prendeu o homem em flagrante. Simplesmente ele não gostava do meu irmão. Ele ameaçou meu irmão de morte e ele acabou sendo preso, né? O Willian, então, pagou uma fiança de R$ 1.300 e foi liberado pela justiça. A família acreditava que a perseguição teria acabado, mas eles estavam enganados. Após deixar a prisão, o cabeleireiro passou a cobrar não só o valor da fiança, como também do revólver apreendido pela polícia. Como Felipe se recusou a dar o dinheiro, o suspeito teria mandado um áudio ameaçador. Falou que não teria nada para me pagar, então suave. Agora eu vou fazer o meu correio. Só não quero ver ninguém na minha porta agora chorando. Muito malandrinho. Agora eu não vou trocar ideia com ninguém, não. Não quero nem ideia com ninguém, não. A família teve acesso a outro áudio que também teria sido enviado pelo cabeleireiro. Por isso, os parentes de Felipe acreditam que não seria a primeira vez que ele comete um crime desses. Vou fazer da melhor forma que eu posso fazer, como eu sempre fiz. Muito espertinho, faz o que faz e acho que é assim. Ela está em São Paulo, Felipe. Não está no Ceará, não, na cidade de Vila. Felipe trabalhava pelo menos cinco dias por semana como manobrista. O dinheiro que ele ganhava ajudava nas despesas de casa e também era uma quantia utilizada para alguns hobbies, como por exemplo, a moto. Ela estava toda polida, bem cuidada, novinha. Inclusive, paga com o suor de Felipe trabalhado pelo menos oito horas por dia. Olha aqui, ele tinha vindo trocar o óleo da motocicleta. Ele estava sentado naquela cadeira aguardando o serviço ser concluído, quando foi surpreendido pelo criminoso. O jovem não teve nem a chance de ser socorrido para um hospital da região. Ao mesmo tempo, segundo a família, o criminoso teria avisado a outras pessoas que o plano de executar Felipe foi concluído. Ele ligou para três pessoas na hora. E aí eu me pergunto por que ele ligou para três pessoas na hora se ele não gostava do meu irmão. Qual o motivo dele ter ligado para o meu irmão, para as pessoas, para avisar? Então, na verdade, ele já fez e já quis avisar a família logo em seguida, entendeu? A pessoa mais próxima de Felipe, que chegou ao local, foi um amigo, vizinho de casa. É ele quem aparece nas imagens, sendo contido pela polícia militar. No desespero, eu tentei furar o bloqueio, né? Na onde que era o isolamento, de investigação. Porém, eu percebi, pulei, para poder chegar até o Felipe, onde eu me desesperei, né? O jovem conta ainda que entendeu o trabalho dos policiais e que não julga a ação dos agentes. Apenas eles estavam fazendo o trabalho dele. No meu desespero ali, eu queria chegar até o Felipe. Você não está machucado? Não. A polícia militar isolou o local até a chegada da perícia da polícia civil. Este caso agora está sob o comando da delegada Ivalda Aleixo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui no Centro Histórico da capital paulista. E qual vai ser agora a próxima fase? De ouvir testemunhas, parentes, amigos, pessoas próximas de Felipe para desvendar o mistério. Quem seria o homem que assassinou o jovem a sangue frio em plena tarde movimentada? A polícia já sabe que os dois autores do crime estavam em duas motos. Uma vermelha e outra bege com preto. A polícia civil traça linhas de investigação. E aguarda denúncias anônimas que possam ajudar a solucionar este mistério. Enquanto isso, a família luta para lidar com o adeus precoce de Felipe. Nada vai trazer meu irmão de volta. Só quero que essa pessoa pague. Só isso, mais nada. Justiça pela vida do meu irmão. Porque ele tirou uma vida, né? Tirou um pedaço da gente. Destruiu uma família. Acabou tudo na vida da gente. Nós estamos nesse caso, quero falar para a irmã desse rapaz, que nós vamos até o final. O rosto do cabeleireiro ainda não foi divulgado, porque a polícia ainda não enviou um pedido de prisão à justiça. Mas nós estamos esperando o que pode acontecer. E assim que as coisas ficarem mais claras e oficiais, como faz o jornalismo aqui da Record TV, nós vamos revelar tudo para você de casa. nós vamos ver com isso. E aí Vamos lá.